Hoje a gente vai gravar mais um vídeo de história de terror de criança Não, 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 não O que você fez? Olha o que você fez com os pisos Eu disse que não andas trazendo seus amigos tão coxinos e marranos que fazem puro coxinero aqui Mãe, não é meu amigo, é um serial killer A mim não importa se você come cereais, Freddy Cookos ou sua abuela em biquíni Por favor, me salvajá Não, 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 não Não, não, não Ahogha 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 E aí Aaaaaah! Deixa seu like, senão eu vou te virar uma abóbora e um sapo!